Tudo bem, Carlos Figueiredo, acompanhando aqui, prestigiando o futebol aqui do Santo Antônio, aliás, responsável também pela arbitragem daqui. E aí, como é que você está vendo tudo isso aí? E essa questão da pandemia no futebol amador? Meu grande Assis Araújo, prazer vê-lo, com saúde, muito obrigado. A gente está aqui já faz mais de 10 anos, né Assis? E mais uma vez uma final ao público da nossa participação aqui, graças a Deus, tudo tranquilo. E a gente, apesar da pandemia, a gente vê que a gente está com esse distanciamento, a arbitragem, o pessoal, todo mundo já fez aquele teste, e graças a Deus está todo mundo com saúde, aquelas pessoas que tiveram, a gente teve o cuidado de afastar, né, pra se recuperar, e pra gente fazer o nosso futebol amador, que é muito importante. Certo. Maiobão, como é que está? Maiobão, a gente está com previsão de começar agora no meado de agosto, tá certo? Campeonato meado de agosto, com certeza queremos sua participação, que é muito importante lá pra gente. E como é que está o preparo físico aí? Assim, graças a Deus, a gente está se cuidando, né, fazendo aquela preparação de fim de semana, no decorrer da semana, depois do serviço, 17 horas, até as 19, e fim, final de semana a gente faz aquele nosso jogo. Tá bom, obrigado a boa sorte, estamos juntos. E aí, pra ver. E aí, pra ver.